O BNDES é o banco de desenvolvimento do Brasil. Há 65 anos, ele empresta dinheiro para construir estradas, metrôs, escolas, fábricas, hidrelétricas e parques de energia eólica. Também faz empréstimo a empresas grandes e pequenas, para que elas possam adquirir máquinas e equipamentos, exportar e realizar projetos inovadores. Com isso, o BNDES estimula a geração de emprego e renda e promove o desenvolvimento econômico e social do Brasil. Nas últimas semanas, você deve ter visto muitas notícias circulando sobre denúncias contra o BNDES e contra seus funcionários. Existem muitos interesses por trás dessas denúncias. Muita gente pode se dar bem se o BNDES estiver mais fraco. Todos os dias, mais de 2.800 funcionários trabalham no BNDES. Pessoas como você, que se dedicam para fazer com que o Brasil progrida. Pessoas que também querem o melhor para o nosso país. Nós, funcionários, prestamos contas sobre o nosso trabalho diariamente. E estamos submetidos a vários órgãos de controle. Nos últimos anos, o BNDES se tornou um dos maiores bancos de desenvolvimento do mundo. Mas agora, muitos de nós estão sofrendo uma série de acusações e calúnias. Um espetáculo na mídia e especulações nas redes sociais, sem termos, ao menos, a chance de nos defender. Somos favoráveis às investigações. O debate com a sociedade é necessário. O que não podemos aceitar é a criminalização do banco por motivos políticos e ideológicos. Isso é jogar contra o país. Por isso, nós criamos um site para responder dúvidas e explicar o que está acontecendo. Falar sobre o BNDES é falar sobre o futuro do Brasil. Precisamos fazer isso com responsabilidade. Precisamos falar sobre o BNDES. Acesse o site e divulgue. Acesse o site e divulgue.